Oi, pessoal! Nosso vídeo de hoje vai ser esta flor. O nome dela é real, flor real em crochê. Com ela, você pode fazer vários tipos de trabalho. Então, pra fazer essa flor, eu vou precisar de três cores. Pra fazer o miolinho, as pétalas e o verde pra fazer a nossa base pra iniciar um trabalho, tá? Então, eu vou iniciar fazendo o miolinho, tá? Peguei um restinho de fio aqui que eu tinha. Vai bem pouquinho fio, só pra fazer o miolinho, só uma carreira. Então, eu vou iniciar fazendo o anel mágico, coloco a ponta do fio na frente dos meus dedos, passo nos dois dedos aqui, ó, dou uma voltinha e inicio fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. E mais quinze pontos altos. Então, eu vou ficar com um total de dezesseis pontos altos aqui dentro do meu anel. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, onze, Doze, Treze, Quatorze, Quinze, E dezesseis. Tá? Fiz meus dezesseis pontos altos aqui dentro da argolinha, vou puxar o fio, ó, esse fiozinho que ficou, a gente puxa, pode puxar com força, Pra fechar bem o miolinho aqui, ó, tá? Fechei aqui. Eu vou lá na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Tá? Tá? Corto meu fio, que eu já vou mudar pra um fio colorido. Pra fazer as pétalas. Tá? Vou fazer com o azul. Então, eu venho aqui, prendo meu fio. Prendi aqui, vou subir mais duas correntinhas, tá? Que esse aqui já equivale a um ponto alto, tá? Faço mais três correntinhas. Pego uma laçada, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Tá? Fiquei aqui com um Vzinho, então. Faço mais três correntinhas. Duas, três. Vou pular um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E no mesmo ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pego uma laçada, pulo um ponto alto do miolinho. No próximo, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, eu vou repetir isso até chegar no final da minha carreira, tá? Então, eu tenho que ficar com oito Vzinhos aqui, tá? Então, são três correntinhas e um ponto alto, tá? Vou terminar aqui, depois eu volto pra mostrar a próxima carreira. Então, eu cheguei no final da minha carreira, tá? Termino aqui com três correntinhas. E vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Então, aqui eu fiquei com oito espacinhos iguais a esse, ó. Oito Vzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, agora eu vou começar as pétalas. Então, eu vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer dentro desse primeiro espacinho, vou fazer sete pontos altos. Daí, contando com mais as correntinhas, fico com um total de oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Fiz oito pontos altos dentro das três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar em cima desse ponto alto aqui. Então, eu vou virar aqui e vou fazer seis, ó. Viro aqui pra ficar mais fácil pra segurar. E vou fazer dentro desse espacinho seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou naquela correntinha, ó. Naquele ponto alto que eu tinha pulado. E faço um ponto baixo. Bem no miolinho. Faço um ponto baixo. Vou virar e vou trabalhar dentro desse ponto alto seguinte aqui. Então, aqui também eu vou fazer seis pontos altos. Pego uma laçada. Faço um. Dois. Três. Quatro. Opa! Essa agulha é muito lisa. Tô me adaptando com ela ainda. Cinco. E seis. Tá? Seis pontos altos. Agora, eu venho aqui nessas três correntinhas novamente. E faço oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá? Vou descer aqui novamente. Nesse ponto alto. E vou fazer seis pontos altos. Pego uma laçada. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. e seis. Vou ali no miolinho e faço um ponto baixo em cima do ponto alto do miolinho. Tá? Vou virar aqui e vou trabalhar novamente em cima desse ponto alto aqui. Vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Eu vou trabalhar em cima das correntinhas aqui agora. Vou fazer oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, eu vou trabalhar novamente dentro desse ponto alto. Vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E vou lá no meu miolinho e faço um ponto baixo, tá? Então, as pétalas é isso. Então, é só terminar essa carreira, né? Olha como que tá ficando. Ó, bem bonita. Tá? Vou terminar essa carreira, então, e depois eu volto aqui no finalzinho pra mostrar como que finaliza. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Vou fazer meu último ponto baixo ali no miolinho. Venho aqui nesse último ponto alto, ó. Que são as três correntinhas. E vou fazer os seis pontos altos aqui pra terminar. Então, fica um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E vou prender... Ó, tem três correntinhas subindo ali bem no início. Vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Tá? Posso cortar o fio. Minha flor está pronta. Vou arrumar aqui as pétalas, tá? Agora, eu vou prender o fio verde pra fazer esta base, pra fazer vários trabalhos. Então, eu pego o meu fio verde e vou prender, ó, aqui atrás, em cada... O intervalinho das pétalas, ó, ficou uma correntinha, tá? Um espacinho aqui com três correntinhas. Então, eu vou em qualquer espacinho e prendo o meu fio. Prendo o meu fio verde. Vou subir três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Aqui nesse cantinho, então, eu vou fazer um lequinho, tá? Que eu preciso ficar com os quadradinhos aí. Então, fiz três pontos altos, faço duas correntinhas... E no mesmo espacinho, eu faço mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, ó. Vou lá no próximo espacinho, ó, de três correntinhas e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Tá? Faço duas correntinhas, vou pro próximo espacinho. Aqui vai ser mais um cantinho do quadradinho. Então, aqui eu tenho que fazer um lequinho. Faço três pontos altos. Um... Fiz três pontos altos, faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Um... Dois e três. Faço duas correntinhas, vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Opa! E faço duas correntinhas... Vou pro próximo espacinho, vou fazer mais um lequinho. Faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Faço duas correntinhas e no mesmo espacinho eu faço mais três pontos altos pra formar um lequinho. Um... Dois e três pontos altos. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Dois... E três. Dois... E faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço mais um lequinho. Dois... Com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Um... Dois... E três. Dois... Dois... E faço duas correntinhas e vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Dois... E faço duas correntinhas, ó, cheguei no final da minha carreira, tá? Então... Eu faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Introduzo a agulha e puxo de uma vez, tá? Eu vou fazer mais uma carreira de verde, tá? Pra ficar bem... Ficar aparecendo bem o verde. Porque só com uma carreira, ó, ele fica bem escondidinho embaixo. Tá? Então, aqui, eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar na metade do meu lequinho. Então... Introduzo a agulha e puxo. Tá? Cheguei no meio do meu lequinho, subo três correntinhas... Faço mais dois pontos altos... Duas correntinhas... E mais três pontos altos... No mesmo lugar. Dois... E três. Aqui nos espacinhos, agora, eu vou fazer só uma correntinha. Então, uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Faço uma correntinha, vou pro próximo espacinho... E faço três pontos altos. Um... Dois... E três. E três. E três. Faço uma correntinha, cheguei no lequinho. Vou fazer três pontos altos dentro do lequinho. Um... Dois... E três. E duas correntinhas... E mais três pontos altos... No mesmo espacinho. Um... Dois... Um... E três. E uma correntinha nos intervalinhos... Vou no próximo espacinho... E faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Uma correntinha... Vou no próximo espacinho... E faço três pontos altos. Tá? Então, é só repetir, daí até chegar no final da carreira novamente. Tá? Então, olha como que ficou. Tá? Então, é só chegar no final da carreira. Aí, quando chegar no final... É só... Fazer um ponto baixíssimo... Na terceira correntinha. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado... Da nossa flor de crochê. É bom porque ela dá pra fazer vários tipos de trabalho. Tá? Fica lindo os tapetes feitos com ela. Tá? Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos.